E aí pessoal, tudo beleza? Mais um episódio aqui do Fiesta Lab, meu projetinho do Fiesta 2.0 Bom, novamente agradecer aí o pessoal que participa aí nos comentários e tal dos vídeos Que o pessoal já deu mais umas dicas aí de uns módulos pra resolver o meu problema da velocidade aqui Módulo que usa em tacógrafo e tal, eu dei uma pesquisada Mas esses módulos eles são um pouco limitados assim Eu não consigo fazer ele personalizado igual eu quero pra cá E além disso também é mais um motivo aí pra eu fazer mais uma coisa, mais um projeto com meu pai Meu pai também é engenheiro, meu pai tem grande influência aí nas minhas escolhas Na parte profissional, sempre vivendo aí no mundo de engenharia, de adaptações e tal E é muito bom fazer esses projetos com ele Então o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse episódio Eu tô indo pro posto abastecer, eu vou completar o tanque Pra poder fazer o teste daquela borracha do tanque que eu troquei Pra ver se resolveu o problema do vazamento quando completava o tanque Espero que sim, porque eu não vejo Já mostrei pra vocês aí a borracha que tava esmagada, né? Já troquei, beleza Então eu vou mostrar pra vocês isso Depois eu vou fazer hoje também um teste que eu preciso de ter os dados Pra poder saber qual a relação do sensor de velocidade original do carro com o painel aqui Pra eu poder fazer o conversor e converter o meu sensor de velocidade Que tem número de pulsos diferente por rotação E também tem tensão diferente Ele trabalha com 5V e o original do carro trabalha com 12V Então eu vou fazer uma medição que eu vou mostrar pra vocês De frequência Pra pegar na referência de velocidade aqui no painel Por que que... Por que que eu tenho que fazer isso, né? Porque o sensor original desse carro Ele é um HAL 12V, sensor de velocidade, né? Um HAL 12V, fica montado no câmbio Ele tem 8 pulsos por rotação Só que ele tem uma relação de engrenagem Ele tem um pinhãozinho nele Nele tem 19 dentes Só que lá no câmbio, que é a peça que tá faltando aqui Eu não sei quantos dentes tem Então pra eu saber essa relação e fazer o cálculo da velocidade Eu preciso de saber... Na verdade eu vou fazer o cálculo inverso, né? Eu vou rodar ele Vou pegar a frequência que ele tá emitindo os pulsos E vou comparar aqui com a velocidade que ele tá medindo no painel Eu tendo esses dados, eu faço a conversão do meu sensor que tá na roda Pra esse tipo do painel aqui pra ele aceitar Então, vamos nessa empreitada aí E eu vou mostrar isso aí pra vocês hoje Aí pessoal, completando o tanque do carro E agora fazendo aquele teste pra ver se a vedação do tanque ficou ok Vamos ver aí como é que vai ficar Completou Show de bola Nada no chão Essa água aí já tava aí Aqui pessoal, já tô fazendo um experimento do velocímetro aqui Que eu tô captando os dados, né? Então vamos lá Eu vou mostrar aqui pra vocês e explicar aqui, ó Eu coloquei uma 550 aqui Uma FT 550 Nesse canal 5 aqui, ó Roda dianteira Eu liguei lá no sensor original do carro E aí Eu vou girar o sensor lá numa velocidade constante Vou captar aqui A frequência Que ele tá me trazendo os pulsos E vou Pegar o mesmo valor A frequência X E a velocidade Y aqui Então vamos ver, ó Pode ir aí Olha lá, ó Olha o painel Aí, ó Fixou lá em 70 km por hora Aí aqui Tem aí 88 Hz Então bacana E aí eu peguei mais de um ponto Só pra gente comparar E aí tá funcionando aí Então agora eu tenho os dados E aí pra fazer o conversor Agora eu vou mostrar pra vocês lá na frente Como é que foi essa traquitana aqui Pode ir, pode parar Aí Deixa eu mostrar aqui Esse é o sensor de velocidade original do carro Que fica montado lá no câmbio E essa engrenagem aqui É tocada por uma outra engrenagem lá Que fica no diferencial Que é o que não tem nesse câmbio aqui Por isso que não funciona Eu conectei aqui no chicote original do carro E aí eu tô girando com uma furadeira Só pra poder ter uma rotação aqui E fazer a leitura lá no painel Então agora que eu tenho os dados Eu vou fazer o módulo conversor aí Pra poder converter o meu sinal lá da roda Pro sinal do painel Pessoal, só complementando aqui uma explicação Por que que eu usei a A FuelTech FT-550 Pra fazer o teste do sensor Ao invés da Pandu Que eu tenho aqui no carro A Koji E que faz a leitura da roda, né A questão é que A Pandu não me informa A frequência lida pelo sensor Que é o sinal bruto Lido pelo sensor E depois ela converte pra velocidade Ela não me passa essa informação Então A FuelTech não A FuelTech como vocês viram Nas entradas brancas Ela me passa a entrada Ela mostra a entrada bruta Que é a frequência lida Dos pulsos do sensor E depois converte pra velocidade Com as informações que você passou no software lá Como tamanho de roda Altura do pneu E tal Esses detalhes que tem que configurar Então é só por causa disso E esse é um dos motivos E esse é um dos motivos Pelo qual eu vou usar a FuelTech Aqui no meu projeto Porque Como é um desenvolvimento E eu fico inventando Essas Experiências aí Eu preciso de ter acesso A essas informações Né Pra poder fazer um teste Fazer uma tentativa Igual eu estou fazendo aqui agora E Além disso A FuelTech Ela é muito mais flexível Do que essa injeção aqui Por exemplo Eu posso usar Qualquer tipo de sensor Essa aqui Eu só posso usar Sensor Fiat De temperatura Então tem várias Outras coisas aí Que Que me fazem Levar pro lado da FuelTech Que é É uma injeção Muito mais flexível E mais Legal pra mim Que está desenvolvendo Né Faço muito teste Comparativo E tal Essa aqui não exporta Os dados Do Datalog Ela não exporta Pra nenhum outro tipo De arquivo A FuelTech Eu consigo exportar Os dados Pro Excel Por exemplo Na verdade Tipo um arquivo de dados Que eu abro no Excel E faço o gráfico Que eu quiser Do jeito que eu quiser E eu posso juntar Com dados de dinamômetro Então assim É Acaba que Essa injeção aqui Me limita um pouco Pra Pra mim Que está desenvolvendo Mas é isso É Alguns motivos Alguns poucos motivos Tem mais Mas alguns Que eu lembrei Aqui agora Aqui pessoal Vou aproveitar Que eu estou aqui Na oficina do Celso Vou mostrar pra vocês Um detalhe aqui Do câmbio Que é o mesmo câmbio Do meu carro Que é o IB5 Plus Que é aqui Desse New Fiesta Daqui a pouco Eu dou um spoiler Pra vocês Desse projeto Aqui Mas Aqui está o câmbio E aí A minha Ele está invertido Com o carro A minha A minha dificuldade O que eu estou mexendo O que eu estou mexendo Lá no velocímetro Do meu carro É esse furo Aqui Está vendo Essa versão Do New Fiesta Tem um tampão Aqui no lugar Do velocímetro Original Tem um tampão E ele pega A velocidade No painel Pelo ABS Pelos sensores de ABS Através da rede cam Então eles fecham Aqui tem um tampão Eu até tirei Esse tampão Pra ver E ele tem a roda dentada Lá É uma roda dentada Em aço Que é o que o meu Não tem Eu não sei porquê Porque você coloca o dedo E você não consegue perceber Aqui está sem óleo É mais fácil Lá no meu Estava com óleo Mas a gente colocou o dedo Pra ver se achava Alguma coisa E não Não conseguimos perceber Mas só pra mostrar Pra vocês Tem esse pino lateral Aqui que segura E Aqui é um tampão Lá no meu É o sensor E existe dois tipos De sensores O sensor Aquele que eu mostrei Pra vocês Com a engrenagem Que é o original Do meu carro E um sensor Tipo HAL É HAL Que ele pega Essa roda dentada Aqui Não é por engrenagem Então é legal também Mas eu já tentei Os dois lá no meu carro E nenhum deu Por isso que eu estou Indo pra essa solução Aí Do Da velocidade na roda Agora falando um pouquinho Desse projeto aqui E o Fiesta Projetaço Animal Forjado 1.6 O Sigma Forjado Bistão e biela Mandou fabricar Tudo especial FP600 Turbina Garrett Roletada Escapamento Tudo de inox Coletor de inox Escapar É Coletor de admissão De alumínio Tudo feito Calculado É Vai ser legal pra caramba O Celso Tá fazendo a montagem E aí Eu vou fazer a parte De injeção Aqui Então É um spoiler Aí pra frente Aqui pessoal Vou mostrar pra vocês A flauta Que eu comprei Do carro Eu não resisti Achei na internet Baratinha Na verdade Eu descobri Essa flauta Aqui no catálogo De peça Do carro Tem uma versão Parece que é do Focus 2.0 2008 Que tem esse sensor Aqui ó Na flauta O que que acontece A flauta aqui É a mesma A flauta original Tá aí no local Aí ó Elas são iguais De inox Quadradinha Uma entrada somente Mesma coisa Só que a diferença É que essa aqui Tem esse sensor Aqui da Bosch Que já vem Dessa forma Instrumentada E esse sensor Eu tava dando uma olhada Nas informações Que é um pouco Difícil de achar Mas Ele é um sensor De pressão E temperatura Aqui da flauta Do combustível Dentro da flauta E ele tem Essa tomada Que parece Que é ligada No vácuo No coletor Que é porque Ele não é Ele não parece Pelo que eu entendi Ele não lê A pressão diretamente Ele lê delta De pressão Então é o delta Entre a pressão Do coletor E a pressão De combustível E também tem um sensor De temperatura Pelo que eu entendi Isso aqui era pra ajudar No controle Da bomba De combustível Desse carro Que era controlada Por PWM Não era um sinal Ela era pulsada E variava A pressão De combustível Então esse sensor Ajuda A realimentar O sistema Lê o que está acontecendo Para ele fazer o controle Então eu comprei Porque é só tirar Um e colocar outro E aí eu vou tentar Pegar as informações Da temperatura Aqui na flauta E da pressão De combustível Também Vamos ver se vai Dar certo Mas é mais uma Instrumentação Que eu comprei Para o carro Que é original Foi barato Então Vamos ver aí Como é que vai funcionar Isso na próxima injeção Eu vou ligar Isso tudo Aí pessoal Depois de ajustar A quantidade de pulsos Por rotação Ali na roda Eu joguei o sinal Direto no painel Falei Eu vou tentar Porque O sinal da roda É 5 volts E o sinal do painel É 12 volts Mas Dependendo da forma Com que ele Triga o sinal Ele reconhece Os pulsos Poderia ser Que ia funcionar Mesmo Com essa diferença De tensão E funcionou Olha que top O painel Todo funcionando Agora Velocímetro Contagiro Temperatura Tanque Aqui Essa luz de óleo Eu ainda vou resolver Ela com a próxima Instalação da injeção Eu vou usar ela Como alerta E a luz da injeção Essa aí não tem jeito Vai ficar acesa Mas o céu de menos O que eu queria Era o velocímetro Funcionando Tudo funcionando Então Estou muito feliz Aqui Porque Essas coisas São aquelas coisas Aqueles desafios Pessoais De fazer tudo Funcionar Então valeu Obrigadão Quem assistiu O episódio E até o próximo Valeu Quem é a ver? Boa noite Tchau Tchau Obrigado.